Boa noite. Boa noite. Boa noite. O caso hoje comentado sobre o meteoro que caiu na Rússia. Exatamente, doutor. Tem estabilidade norte-americana, tem alta democracia e tecnologia. Ele caiu na Rússia, ele é o quê? Rusciliano. Caiu na Bélgica, é belgiculiano. E caiu na Grécia, é gressiliano. Comentários de mamãe poeta. Mamãe, por que esse bicho caiu depois do Papa ter caído também? Eu acho que é devassidão, escândido no meio do mundo. Devassidão danado, uma velha. Você encontrou uma velha no ternal do olho, não foi? O que foi dessa velha, filha? Não era uma velha não, avô? Uma velha de bem de 80 anos, a moça distribuindo camisinha para os jovens do carnaval, e a velha pedindo mais, e as mãos tudo cheias, querendo mais. Não sei quantos dias de carnaval, fazer camaradas nos cinco dias de carnaval, isso é o fim de mundo. Por isso que está acontecendo isso. É o Papa renunciando, é desgosto do negócio desse, a devassidão, né? A imoralidade, a ogia, tudo isso. Mas, sem ver, era quantos anos, mais ou menos? Uns 80 anos de tarará, por aí, 80 anos. Mas ela tinha pé? Aquela parecia um maracujá, toda em ave maria, eu queria que vocês existam. Ela tinha engiamento? Tinha, menina, ave maria, não tinha mais nem de botar o pó. Diga, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.